Olá pessoal, muito bem-vindo ao nosso canal, falando de Uber, vamos para mais um vídeo com vários assuntos aqui. Começando aí por essa taxa de deslocamento da 99. Já fiz dois vídeos falando sobre isso, realmente a 99 saiu na frente com isso. Quando eu falei que a 99 saiu na frente com a taxa de deslocamento, alguns comentários surgiram no vídeo, naqueles vídeos, dizendo que a Uber já tinha isso faz tempo. Tudo bem, eu concordo que a taxa de deslocamento na Uber, ele já tinha faz tempo, porém, porém, a Uber tirou o preço base, tirou a tarifa base e manteve então a taxa por deslocamento. Com isso, ela trocou 6 por meia dúzia e você, em diversas corridas, você até perdia, porque antes era 1,50 e você passou a receber só 0,50. Então, por isso que eu me referi que a 99 saiu na frente ao pagar taxa de deslocamento para nós e não mexer na tarifa base. Esperamos que fique desse jeito e a gente faz aqui um apelo para que a 99 não mude, não fique igual a Uber, senão a gente vai... Esses elogios que a gente faz para a 99 aqui, aí não vai ter sentido, na verdade. Então, esperamos que continue com essa taxa de deslocamento, porém, o pessoal estava me perguntando, Samuel, mas qual é o valor que ela paga? Bom, isso a gente nunca sabe. Da mesma forma que acontece com a Uber, as taxas de deslocamento, por algum algoritmo ali, eles decidem o quanto eles vão pagar. Eu entendi aqui, pelo trabalho que eu faço aqui, eu trabalho mais à noite, né? Vocês sabem disso. Então, pelos trabalhos que eu faço, eu notei... Posso estar enganado, vocês me ajudem aí nos comentários. Eu notei que quando o passageiro está em local, que quase assim, 99% de chance de você não ir buscar, a taxa é maior. Eu notei isso. E, inclusive, tem casos em que o passageiro está longe de você e ele vai mais longe ainda de onde você está. Ou seja, te joga lá no fim do mundo e aí, mas com a taxa de deslocamento, você acaba fazendo. É o tipo de viagem que eu jamais faria. E, no fim, a gente acaba fazendo porque tem ali a taxa de deslocamento e, às vezes, aqui, foram taxas boas. Isso eu estou me referindo da Uber. Foram taxas boas aqui, 5, 6, até 10 reais para deslocar, para buscar o passageiro. Porém, na Uber, a gente não sabe onde o passageiro vai. Eu sei porque eu pergunto, né? Mas, normalmente, não tem o destino ali. Então, normalmente, você faz a pergunta e o passageiro vai no local mais longe ainda. Então, isso acaba prejudicando. Mas é tudo jogada. Por isso que eu falo para vocês. A gente tem que saber trabalhar, tem que saber como que a gente faz com os aplicativos e entender cada viagem, cada corrida. não simplesmente ligar o carro ali e sair correndo buscar passageiro. Tem que estudar, entender. Bom, essa daqui dá para ir, essa dá para fazer. Bom, eu estou me referindo também à forma como eu trabalho na cidade que eu trabalho. Eu sei que tem gente que trabalha em São Paulo ou em outras capitais aí que o negócio é mais frenético, mais rápido e, às vezes, não dá tempo de ficar fazendo essas coisas que eu falo. Mas, como eu trabalho à noite e aqui na minha cidade, Sorocaba, então, eu estudo cada viagem e eu sugiro que você faça do mesmo jeito. Então, taxa de deslocamento na 99, por enquanto, está se saindo bem. Eu falei que ia falar com você sobre vários assuntos e, no fim, eu fiquei já só aí falando de taxa da 99. Mas o que eu queria falar é o seguinte, mais uma vez aqui, a gente sempre defende o nosso grupo, nós motoristas. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, a Uber prometeu fornecer o número de sorteio só lá em janeiro. Então, a gente queria, eu faço um pedido aqui para a Uber, para que tão logo a gente complete as 10 viagens, ela já mostre para a gente, ó, esse número é o seu, esse é o número que você está sendo sorteado. Por que jogar isso só lá para janeiro? Então, eu acho que isso daí não está muito legal. Terminamos de fazer? Já mostra para a gente ali, para que fique mais transparente, Uber. É isso que a gente quer, transparência. Terminou de fazer suas 10 viagens? Está aqui, o seu número é esse. Eu sei que ela mostra, né, que você já tem ali, já está garantido, né, depois da décima viagem, já está garantido para você um número. Mas a gente queria ver mais transparente possível. Então, se puder, ajuda nós aí. E agora, para finalizar o vídeo, eu vou deixar uma sugestão aqui, tanto para a Uber quanto para a 99 e dá tempo ainda. Vocês estão aí, tanto Uber quanto a 99, com essas promoções, né, com essas missõezinhas aí que a gente faz. E a gente vai pedir aqui, que sejam missões melhores, um pouco melhores, né. Vou dar um exemplo aí, ó, conclua 80 viagens e ganhe 60 reais a mais. Poderia ser, pelo menos, um pouquinho a mais do que 1 real por cada viagem que a gente faz, né. 80 viagens, 80 reais, poderia ser até mais. Dá para fazer isso, tenho certeza que tanto a Uber quanto a 99 conseguem fazer isso. Vou dar um exemplo aqui também da 99. Olha aqui esse exemplo, é 21 corridas, 99, para ganhar 10 reais. Então, estão bem fraquinhas. Por favor, eu sei que vocês estão fazendo um sorteio milionário, as duas empresas fazendo sorteio milionários. Mas melhora isso aqui para a gente, melhora, para que a gente trabalhe com mais satisfação, tá bom? É um pedido que eu estou fazendo para vocês, eu tenho certeza que vocês vão melhorar, tenho certeza. O pedido da taxa de deslocamento que a gente tanto reclamou, eu fui um dos que falou muito aqui no nosso canal, vocês colocaram. A 99 colocou agora para todo mundo aí, eu acho que está para todo mundo. Se não tiver para você, deixa aqui no comentário também. Mas já está ajudando. Então, dá tempo, estamos no começo do mês. Hoje sim, né, é dia 1º de dezembro, eu falei que era ontem, né. Mas hoje é dia 1º de dezembro, é uma terça-feira, melhora para nós isso. Tenho certeza que todo mundo vai trabalhar mais feliz, mais contente. Pessoal, nós estamos felizes com tudo que está acontecendo. A gente bolou aí um esquema também de um grupo nosso, o grupo Motoristas Premium. Deu muito certo e a gente está muito contente aí. Tenho certeza que a gente vai poder ajudar muito mais do que a gente já tem ajudado até aqui. Se você quiser participar também do grupo lá, eu vou deixar o link aqui na descrição. É um grupo especial pago. Se você não quiser, não precisa, não tem problema. Mas se você quiser, está ali o link para você entrar. Você entra num grupo de transição, que é esse que eu deixei aqui. Depois que for efetuado o pagamento de R$ 9,90, você pode participar do nosso grupão lá. É um grupo que já está crescendo bastante. Já saiu o primeiro sorteio que a gente fez também do tanque de combustível. E a gente já vai fazer um outro sorteio. Então, entra lá que dá tempo e vai dar tudo muito certo. A gente está muito feliz, está dando certo mesmo. Obrigado a todos vocês. E é isso aí. Vamos que vamos. Vamos deixar essa dica aí. Compartilha aí para que o pessoal possa ver também essa dica aí que nós demos para a Uber para R$ 99, para melhorar os nossos ganhos, pelo menos agora, fim de ano, para a gente rachar aí. Beleza, gente? Terminado de me trocar. Saiu um pouco. Ah, essa camisa. Ela é uma camisa que eu mandei fazer. Ela não é da Uber. Essa camisa é do canal falando de Uber. Está escrito aqui, canal falando de Uber. Muita gente aí, poxa, Samuel, você usando aí o nome da Uber numa camisa. Não é o nome da Uber, é o nome do canal. Canal falando de Uber. Beleza, gente? É isso aí. Um abraço. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Fala aí, pessoal. Tudo tranquilo? Segue aqui o Samuel, o canal falando de Uber. Depois desse começo, deixa o like. Tá legal. Valeu mesmo, hein? Muito grato, hein, cara? Você é o cara 10. Valeu. Tchau.